A Faculdade de Medicina de Jundiaí investiu aproximadamente 120 mil reais nas obras de reforma e adequação do Ambulatório Didático Assistencial de Ginecologia e Obstetrícia. Esse ambulatório é para ensino e para assistência ao munícipe. Então a reforma era necessária para aumentar o número de consultórios, não é aumento do espaço físico, é adequação do espaço para que o paciente tenha um atendimento melhor e mais humanizado e que o aluno tenha também aqui a possibilidade de um bom aprendizado. O espaço fica perto do Hospital Universitário de Jundiaí. Agora são cinco consultórios, sala de reuniões e recepção, tudo novinho. Os pacientes são os pacientes encaminhados ou pela Prefeitura, pela OBS ou pela própria Saúde da Mulher, que é o serviço de especialidades em ginecologia e obstetrícia da Prefeitura. E quem atende são os alunos residentes, que são os médicos especializando, já são formados, mas estão se especializando em ginecologia e obstetrícia, supervisionados pelo professor da Faculdade de Medicina. Na cerimônia de entrega das obras foi realizado o descerramento da placa de reinauguração na presença de autoridades do município. Este é mais um ponto dentre as diversas áreas que a Faculdade de Medicina tem, que é a área obstétrica. E nós estamos formando alunos, inclusive, para a atenção da saúde do município e regional, que este é um ambulatório também de referência regional para toda a parte de alto risco, gestação, parto, gravidez, toda a parte de alto risco. Aqui cuida e cuida com muita qualidade e com o selo de qualidade da Faculdade de Medicina de Jundiaí. É um reconhecimento à Faculdade de Medicina de Jundiaí e ao Hospital Universitário pelo excelente trabalho que promovem para a nossa comunidade, especialmente para aqueles que aqui buscam as suas expectativas e os seus anseios na cura de suas doenças. Além, naturalmente, de tudo aquilo que é oferecido em termos de ginecologia, obstetrícia, todo o tratamento que é dado na parte materno-infantil. Então, nós estamos felizes porque este ambulatório vai proporcionar ainda mais qualidade no estudo e no desenvolvimento da atividade aqui no município de Jundiaí, especialmente no Hospital Universitário.